Hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, do MDB, estiveram juntos. Eles participaram de uma cerimônia de formação de oficiais na Academia da Polícia Militar do Barro Branco, na zona norte de São Paulo. Também participaram da cerimônia o senador Marcos Pontes e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, ambos do PL. A categoria dos policiais militares é considerada a reduto eleitoral das autoridades presentes. Em discurso, o governador de São Paulo agradeceu e elogiou o ex-presidente. Nosso sempre-presidente Jair Messias Bolsonaro, que eu devo muito. Se eu estou aqui, é porque o presidente abriu as portas para mim, confiou no nosso trabalho. O presidente que fez a diferença, soube enfrentar crises difíceis, deixou um legado, deixou transformações, aprovou reformas importantes, fez muitas entregas, sobretudo, despertou em nós o sentimento de brasilidade, de patriotismo e formou novas lideranças. Então, presidente, quero manifestar aqui publicamente a minha eterna gratidão. Presidente, muito obrigado. E comentou ainda sobre a importância da PM no combate à criminalidade no Estado. O crime que vem se sofisticando, vem se aprimorando, vem mergulhando na tecnologia. Nós temos o crime cibernético, nós temos a guerra contra as drogas, mas nós vamos vencer. E nós vamos vencer porque nós temos o que há de melhor, o profissional, o ser humano. São vocês que vão proporcionar segurança, vão proporcionar paz social, vão permitir o desenvolvimento de todas as atividades. Após o evento, Tarcício de Freitas recebeu o presidente da Finlândia, no Palácio dos Bandeirantes. E, na sequência, viajou para Belo Horizonte, onde ocorrerá o consórcio de integração sul e sudeste, com a participação de governadores. Já o prefeito, Ricardo Nunes, participou de um almoço com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, a convite do empresário Beto Saad. Questionado sobre a escolha de Cristiano Zanin pelo presidente Lula para a vaga do STF, Bolsonaro disse apenas que a indicação é de competência privativa do presidente. Ontem, ele dormiu no Palácio dos Bandeirantes, a convite de Tarcício de Freitas. Sob vaias e aplausos, os dois acompanharam a partida de futebol entre São Paulo e Esporte, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, no estádio do Morumbi. Logo após, Bolsonaro, o prefeito Ricardo Nunes e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, almoçaram com empresários, parte deles do agronegócio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.